Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre os meus ganhos aqui no YouTube. Quanto que eu já ganhei aqui até agora e quanto que eu ganhei nos meus vídeos que tiveram mais visualizações. Inclusive tem um vídeo que eu postei que teve mais de 100 mil visualizações. Vou falar aqui pra vocês também sobre a realidade que muitas pessoas não contam aqui pra vocês. Vou contar aqui tudinho. Vou falar aqui pra vocês quanto que eu ganho nos vídeos que eu posto que tem apenas 100 visualizações, 150, 200 visualizações. Então fica aqui comigo até o final que eu tenho certeza que vai ter algo interessante aqui pra você nesse vídeo. Que vai te ajudar, que vai tirar as suas dúvidas e deixa o like de vocês. Se você for loucura que já te convida a se inscrever e bora lá começar. Ah gente, antes de começar aqui, ignore esse barulho aqui do ventilado. É porque meu filho tá dormindo, então a gente tem que aproveitar quando tá dormindo pra gente poder gravar os vídeos. Então, né, algumas pessoas me falam, mas por que que tu fala sobre isso aqui no teu canal, sobre os teus ganhos, essas coisas assim. Então gente, eu falo porque é uma coisa que eu sempre quis saber e tipo quase ninguém fala sobre isso. Eu sempre quis saber quanto que as pessoas ganham tendo um canal pequeno, com mil inscritos. Quanto que as pessoas ganham tendo um vídeo com mais de 100 mil visualizações, com um vídeo de 100 visualizações, de 50 visualizações. Eu sempre quis saber disso. Então por isso que eu compartilho isso aqui com vocês. Então, né, faz quatro meses que eu estou com o meu canal monetizado. Atualmente estou com 3.057 inscritos nesse vídeo aqui de hoje. E ainda não recebi o meu primeiro pagamento do YouTube. Porque a gente, dinheiro não cai do céu. E a gente também não ganha dinheiro. Tanto dinheiro assim, né, aqui na plataforma. Ainda mais, né, que o dinheiro não é 100% pra gente. É partido ali, né, rachado ali no meio pra nós, pro criador de conteúdo e pro YouTube também. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, vai ficar passando aqui na tela. Quanto que eu ganhei, né, com um vídeo de 100 visualizações, 150, 200 visualizações. Pra vocês, assim, terem uma noção de como é. Então, gente, esse vídeo aqui, olha, eu postei ele. Só tive 78 visualizações. E as visualizações, né, também foram bem baixas. E eu só ganhei 12 centavos com ele. E não ganhei nenhum inscrito com esse vídeo aqui. Já nesse outro vídeo aqui, eu tive mais visualizações, né. Tive 169 views. Já tive um bom tempo ali de visualização. E ganhei 31 centavos. 31 centavos não, né, gente? 31 cents com ele. Bom, e olha uma coisa. Esse vídeo aqui, ele tem 7 minutos de duração. Ganhei 2 inscritos com ele. Ele teve 103 visualizações. Visualização, né, e ganhei só 16 centos com ele. Já esse vídeo aqui, olha, ele só teve 5 minutos de duração. Mas já ganhei 3 inscritos com ele. E tive 139 visualizações. E ganhei 22 centos com ele, gente. Então, né, como vocês viram aí, né, de centavinho em centavinho, a gente vai ajuntando ali o nosso dinheiro. Até, né, chegar nos 100 dólares pra gente poder finalmente sacar. O meu dinheiro tá lá na minha conta, né, do AdSense. Só que eu ainda não posso sacar porque eu ainda não atingi os meus 100 dólares. Atualmente, hoje, nesse vídeo, eu estou com 62 dólares e 31 cents. Que dá um total de quase 309 reais. 308, 309 reais. Dependendo, né, de contratar o dólar. Porque todo dia o dólar aumenta, baixa. Mas, gente, olha como é as coisas, né. Cada dia que passa, assim, a gente vai crescendo, né, cada vez mais. O que já faz, né, 4 meses que eu moniquezei meu canal. Então, no meu primeiro mês, eu só ganhei 10 dólares. O mês todinho, eu só ganhei 10 dólares e 61 cents. E foi equivalente a 40 reais. Qual é a parte do mês todinho, eu só ganhei 40 reais. Já no mês de março, aumentou mais um pouquinho. No mês de março, eu ganhei 12 dólares e 900. E já no mês de abril, eu já ganhei 17 dólares. O mês todinho. Pra alguns, né, pra algumas pessoas, né, vocês podem estar achando pouquíssimo. Gente, que é 17 dólares. Mas, pra mim, já é grande coisa. Porque eu já tô aqui há bastante tempo, né, batalhando por isso. Então, cada centavinho que eu ganho, já é uma conquista muito grande pra mim. Já no mês passado, né, que é o mês de maio, já aumentou pra 20 dólares. 20 dólares e 51 centavos. Então, assim, cada mês que passa, né, já é uma grande alegria pra mim. Porque já vai aumentando, assim, cada vez mais. Eu já falei pra vocês aqui, né, no meu outro vídeo, né, falando aqui sobre monetização. Que a gente tem que ter outra conta, né, pra poder transformar o dólar em real brasileiro. Pra, enfim, mandar pra nossa continha aqui mesmo no Brasil. Pra transformar, né, o dólar em real brasileiro, eu uso a conta do Remessa Online. Gente, o Remessa Online, tipo assim, é maravilhoso. A taxa dele, assim, é, tipo, baixíssima. Vou gravar aqui pra vocês tudo falando sobre essa conta, né, do Remessa Online. Ensinando vocês a como fazer também, a como transferir o dinheiro pra lá. E, gente, é muito fácil. Eu acho que nos meus próximos vídeos eu vou postar aqui pra vocês isso. Mas, né, vamos falar aqui de uma realidade que todo youtuber iniciante passa, que é o quê? Você tem bastante número de inscritos e tem poucas visualizações. Eu, por exemplo, né, tenho 3 mil inscritos. E os vídeos que eu posto tem, tipo, 100 visualizações, 200, 300. Mas, né, não são todos os meus vídeos que são assim. Tem uns vídeos que eu, tipo, posto. Esse vídeo, assim, bomba. Aí tem mais de 500, mil visualizações, 2 mil, 10 mil visualizações. Se todos fossem assim, né, era bom. Que pena que são apenas alguns. No começo, né, eu me importava muito com isso. Porque eu falava, olhava assim pro meu, porque eu olhava assim, né, pro meu número de visualizações e o número de inscritos que eu tinha. E, tipo, eu ficava assim, gente do céu, por quê? Mas aí depois, gente, eu deixei isso pra lá. Por quê? Porque raciocina aqui comigo, pra vocês entenderem. Tem canais aqui no YouTube que, tipo, tem 200, que tem 200 mil inscritos. Aí eles postam vídeos. A maioria dos vídeos vão ter apenas 30 mil visualizações, 50 mil, 90 mil, 100 mil visualizações. Alguns, né, dos vídeos assim que eles postam, ultrapassam, né, o limite de 200 mil. Outros chegam até 200 mil. Como do mesmo jeito, tem gente que tem 1 milhão de inscritos. Aí eles postam vídeo. Os vídeos têm, tipo, 100 mil visualizações, 200 mil, 300 mil. É muito difícil todo vídeo que eles postarem chegar a 1 milhão de visualizações de exato número de inscritos. É verdade. Porque, assim, às vezes a gente posta um vídeo, aí, tipo, esse vídeo teve, né, muitas visualizações. Porque, tipo, assim, ah, você postou um vídeo, aquele vídeo ali teve bastante visualizações. Algumas pessoas gostaram e foram lá se inscrevendo. Mas só por elas se inscreverem não significa que ela vá acompanhar ali seu canal, que vá assistir todos os seus vídeos. A inscrição fica, mas só foi daquele vídeo. Então, né, vai por esse motivo também. Agora eu vou falar aqui pra vocês sobre os meus vídeos mais rentáveis, gente. Quanto que eu ganhei nos meus vídeos que tiveram muitas visualizações. Quando eu ainda não era monetizada, né, tava na luta pra conseguir as benditas 4 mil horas. Eu postei, né, uma live aqui no meu canal. Claro, né, que eu não ganho um centavo dessa live, né, porque ela tem direitos autorais. Então, né, todo o dinheiro que gera com os alunos vai pra conta, né, dessa pessoa. Mas, né, eu ganhei muitas visualizações, ganhei bastante hora, ganhei bastante inscrito também aqui com essa live. Vou até mostrar aqui, deixar aqui do lado pra vocês. Então, gente, dos meus vídeos que teve mais visualização no meu canal foi o vídeo de uma receita que eu fiz, foi de um pavê, que tem mais de 22 mil visualizações. E com esse vídeo eu ganhei 7 dólares e 51 centos. Então, né, vocês sabem que é dividido. Então, eu não ganhei isso tudo. E o meu segundo vídeo que tem mais visualizações é de um vídeo, né, que eu gravei falando sobre o motivo, né, do chocolate não derreter e dando algumas diquinhas. E esse vídeo teve 9 mil, mais de 9 mil e 100 visualizações. E com esse vídeo, olha a diferença. Esse vídeo só teve 9 mil visualizações e eu ganhei com ele 16 de dólares. Olha a diferença de um vídeo que teve 22 mil e teve só 9 mil visualizações. Esse vídeo, gente, que eu postei, esse tipo, foram de 3 minutos. O do pavê, acho que foi 4 minutos e o do outro aqui foi só 3 minutos. O vídeo aqui, ó, que eu postei, né, de um buquê, sobre ensinando como fazer um buquê, teve mais de 6 mil visualizações. E com ele, né, eu ganhei apenas de 2 dólares. 6 mil visualizações, mas já teve, mas já tem vídeo meu. Eu tive só 200 visualizações e ganhei 1 dólar. 2 dólares com ele, 3 dólares, com vídeo de 100, com vídeo de 200, 300 visualizações. E esses viram aí que não é fácil. Tô mostrando aqui a minha realidade aqui pra vocês. A gente vai crescendo aqui aos poucos. Então não desista, mantenha o foco. Então bora lá aqui rumo a 5 mil inscritos aqui no canal. Botar essa meta aqui de 5 mil inscritos. Assista aqui, gente, meus vídeos aqui até o final pra mim poder trazer logo meu vídeo aqui sobre o meu primeiro pagamento aqui do YouTube pra mim poder mostrar pra vocês. Pra mostrar como foi que eu saquei essas coisas, tudo aqui, tudo aqui pra vocês. Então foi esse vídeo, pessoal. Espero que eu tenha gostado. Espero que vocês estejam gostados. Achei esse vídeo aqui com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.